Olá! Devido à pandemia causada pelo coronavírus, a sugestão é que todos fiquem dentro de casa. Então, estamos recebendo muitas solicitações para fazermos receitas fáceis de fazer e que sustentam. Então, nós vamos fazer um pão de queijo muito fácil de fazer mesmo. Você pode fazer a quantidade maior, nós vamos fazer com polvilho azedo, mas você pode fazer com polvilho doce, pode misturar um pouquinho de doce, um pouquinho de azedo. Fica muito saboroso, uma receita muito fácil de fazer, não precisa dissolvar. Então, a nossa receita de hoje é pão de queijo mais fácil do mundo. Nós misturamos em uma tigela o polvilho, vamos misturar o óleo, misturamos o ovo, o leite. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Com a ajuda de um fouet ou batedor de claras, não sei como vocês chamam aí em sua região, nós vamos misturar bem a massa, olha. Nós vamos colocar o fermento em pó agora, porque nessa receita, a função do fermento é para a massa ficar bem aerada, bem fofinha. Por isso que nós podemos colocar no meio da receita. E agora colocamos o queijo parmesão alado. Misturamos bem. Viu que receita fácil, gente, olha. Então, nós colocamos nas forminhas a quantidade de massa que nós fizemos. Nós fizemos pouca quantidade, porque as solicitações que nós recebemos, foi para a quantidade para uma pessoa. Se vocês quiserem, pode dobrar a receita. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 20 minutos. Olha como ficaram bonitos os nossos pãozinhos de queijo, gente. Um aroma delicioso. Aqui, gente, como ele ficou, olha. Fica uma casquinha. Fica muito gostoso. Agora nós vamos abri-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, olha. Muito gostoso mesmo essa receita, vale a pena fazer. Nós recebemos solicitações de um pão de queijo que seja rápido e muito fácil de fazer. E que seja feito com polvilho azedo. Porque o polvilho azedo, ele faz com que fique mais crocante, com uma casquinha muito gostosa. Mas você também pode fazer a receita meio a meio. Colocar a metade de polvilho azedo e a metade de polvilho doce. Música 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 Música